Eu não entendo! Você tem que aprender a dançar isso, Camilo. Eu quero aprender a dançar isso, Camilo. Olha assim, é muito sexy, olha. As mulheres ficam tão graciosas dançando isso. Cachorro! E aí, Barroã, Barroã? Parece que aconteceu um problema ali. Silvia! Silvia, você tá louca? O que você fez? Deixa, deixa. Você é um canalha, Ramiro. Você é um canalha. Você é toda, amor. Deixa, deixa. Essa mulher tá agredindo, Ramiro. Manda a segurança tirar essa mulher daqui agora. Que isso? Se isso cair no meu cérebro, você é uma mulher morta, Silvia. O que é isso? Você sabe o que é isso? O que é isso, Milava? O que é isso, Milava? O que é isso? Me larga! Fiquei! Olha que loucura! Eu não sabia dessa indisposição entre vocês. Pois é. Eu não invadi a casa de ninguém. A minha casa que foi invadida. Essa casa é minha, do meu marido. A casa que ele deixou pra minha filha. Os invasores são eles! Sua tadinha. Me larga! Me larga! Me larga, por favor! Alô? Julinha? Oi, mãe! E aí? Já detetizou a casa? Mãe? A casa? Escuta, mãe. Eu comprei umas coisas que você vai amar. Foi aquela almofada que você queria muito? Então, comprei. Mãe, eu vou levar um Saries pra você que você não vai acreditar. Vai acontecer aquelas festas de novo. Mas fala, você já voltou pra casa? Não, eu tenho que ligar direto. Não tem que ir até isso. Você tá fazendo alguma obra, mãe? 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 É. Não, eu tenho que ir ao nosso verão. É. Mãe? É. É. Fiquei? Pequei? É. 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 Eu couro. É ó. É. É. Se inscreva no canal 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 E aí E aí